Olá, Tiago Faria, tiagofaria.pt. Neste vídeo vamos olhar para as estatísticas do YouTube de novo para ver qual é que foi o resultado de 5 meses a publicar agressivamente vídeos aqui no YouTube. Eu acabei um desafio de 120 dias, portanto já foi há um mês atrás, e agora nos últimos 30 dias desacelerei então, saí um pouco da passadeira dos vídeos diários e passei então para um ritmo de 3 vídeos por semana. Mesmo tendo de desacelerar aqui o ritmo, eu vou-te mostrar aqui nas estatísticas que, apesar de tudo, eu não desci no meu alcance, no meu crescimento. Na verdade, continuei a crescer um bocadinho. Ainda não atingi o nível que eu estava à espera, que eu queria, mas eu já sei que isto é um jogo de longo termo e eventualmente eu vou então conseguir fazer as tais cócegas no algoritmo do YouTube. Mas vamos agora ver então aqui os resultados. Vou partilhar o ecrã contigo. Já estás a ver aqui. Então, portanto, como vejo, isto aqui, primeiramente é o resultado dos últimos 28 dias. Portanto, isto é o... Por defeito, o YouTube mostra sempre esta visão. E, como vejo, tive quase 4 mil visualizações nos últimos 28 dias, que foi, no fundo, mais 1.172 do que o habitual. Portanto, eu desacelerei o meu ritmo. Como vejo, eu estou aqui a pôr 3 vídeos por semana, apenas. Portanto, nos últimos 28 dias fiz 6, 9, 10, 11 vídeos. E continuei a ter também um aumento de tempo de visualização, de horas, que isto é muito importante para o YouTube. O YouTube olha muito para isto. Como vejo, isto aparece logo na primeira página, não é? Tive mais de 90 horas do que o habitual. Não anda mal. Subscriptores tive cerca de 85. Foi mais ou menos ela por ela do que os últimos 28 dias anteriores. Mas, mesmo assim, é mais do que o habitual. Portanto, eu continuei aqui no padrão de crescimento semanal, mensal. Vamos ver aqui, então, o alcance. Desci um pouco em termos de impressões, 2%. Este foi o único ponto negativo que eu acho destes últimos 28 dias. De resto, a taxa de cliques de impressões aumentou 14%. Ou seja, eu fiz um bom trabalho em termos dos meus thumbnails, os meus 9 thumbnails que eu estou a criar e que estou a testar. Estão a ter a criar aqui algum bom resultado. Estão a atrair a atenção das pessoas. Estão a gerar alguma curiosidade. Estão a ter um benefício forte, então, que vai levando as pessoas a clicarem nos meus vídeos com mais permanência. Mais visualizações, 6% de aumento. As espectadoras únicas também aumentaram quase 2.000 espectadores únicas nos últimos 30 dias, o que é extraordinário, na minha opinião. Em termos de interação, também mais, lá está, o mais tempo de visualizações. Portanto, 420 horas nos últimos 28 dias. E depois, então, aqui, a duração média de visualizações também aumentou muito, que isto é muito bom. Portanto, as pessoas estão a ver, em média, 6 minutos e 20 dos meus vídeos. O que é muito bom sinal. Dá bons sinais aqui ao YouTube. Mostra que as pessoas estão a ver qualidade dos meus vídeos. Estão a vê-los até ao fim. E o YouTube, já sabemos que é isso que o YouTube quer. Que as pessoas fiquem o máximo tempo possível dentro do YouTube. A ver os teus vídeos todos, por completos. E mais vídeos ainda. Portanto, é isso exatamente que nós temos que nos focar. É manter as pessoas no YouTube. Mantê-las a ver mais dos nossos vídeos. Portanto, criando as tais playlists. Isso é muito importante. E, por exemplo, aqui em termos do público, estamos a ver que, já está, lá os espectadores únicos aumentaram. A média de visualizações por visitante 2.1. Isto não foi tão interessante. Apesar de ter criado já várias playlists. Portanto, todos os meus vídeos agora têm playlists específicas para esse tópico. Ainda não funcionou bem. Ainda vou ter que trabalhar mais nisto. Sobretudo, já vimos que está a crescer, então. Portanto, eu mesmo tendo desacelerado o meu ritmo nos últimos 28 dias, nos últimos 30 dias, eu continuei, no fundo, a crescer. Ainda não despertei. Lá está o algoritmo de sugestão dos vídeos do YouTube. Mas o efeito composto dos vídeos todos que eu criei para trás, todos aqueles mais de 120 vídeos que eu criei, agressivamente, e todos, otimizados para SEO, ok? É muito importante otimizares todos os teus vídeos para SEO. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui no canto superior direito, onde ele mostra exatamente todos os pornósitos que tens de olhar para cada um dos vídeos que tu criares. Também fazeres a pesquisa de palavra-chave, primeiro, para saberes o que é que as pessoas andam a pesquisar, tanto no Google como no YouTube. E depois, então, otimizar todos os teus vídeos e ter atenção a esse aspecto, que é muito importante para depois ir estendo o resultado do efeito composto de todos os teus esforços. Todos os vídeos que eu criei anteriormente estão a gerar ainda. pesquisas estão a ser encontrados e, como tal, é o que vale a pena, enquanto não despertarmos, então, o tal algoritmo do YouTube de sugestões de vídeos. Portanto, os meus vídeos não estão a ser sugeridos em massa para pessoas que não pesquisam pelo meu tópico, que estão a ver outros vídeos, não estão a ver os meus vídeos sugeridos, como o próximo vídeo para a pessoa ver, ou não estão a aparecer na primeira página, na homepage do YouTube das pessoas. Ainda não estou aí nesse grande ritmo. Quando eu chegar é quando o canal vai crescer exponencialmente, eu já sei isso. Mas até lá eu vou ter que ir continuando com este esforço de criar vídeos otimizados para SEO, com palavras-chave bem trabalhadas para que as pessoas encontrem os meus vídeos sempre que pesquisam alguma coisa ativamente no YouTube. E, portanto, vamos mantendo esse ritmo. Outra coisa interessante que aqui no alcance... Não, aqui na vista geral, gostava de mostrar. Em termos de subscritores, isto foi aqui... Mantive o ritmo, mas estás a ver aqui um bump que apareceu aqui no dia 5, entre o dia 5 e o dia 7. Isto é... Tenho sido convidado para alguns podcasts, tenho sido convidado para alguns eventos online, e isto é tudo resultado do meu esforço, do desafio, que eu fiquei 120 dias agressivamente a criar vídeos de muita qualidade, que respondem às perguntas mais comuns das pessoas, a mostrar diferentes pontos de vista, de, portanto, mostrar que o problema não é isto, é aquilo. Exatamente a guiar as pessoas para o caminho certo, em vez de se distraírem com vários objetos brilhantes, etc. E isso tem chamado a atenção das pessoas. As pessoas olham para o meu... Desperta a atenção das pessoas. As pessoas veem que o Tiago está a criar muito conteúdo de qualidade. E vais recebendo depois, então, convites deste género, vão aparecendo oportunidades. Portanto, isto é outro resultado do teu esforço do YouTube. Se tu fizeres um desafio 90 dias, vais-te estar absoluto a começar a despertar a atenção de algumas pessoas que estão no teu meio, que não estão no teu meio, que são meios que são complementares, por exemplo. As pessoas começam a olhar para ti de maneira diferente, vão começar a interessar-te pelo que tu estás a criar, e vão-te convidar para eventos, vão-te convidar para podcasts, etc. E isso vai, no fundo, criar a tua marca, vai criando a tua autoridade aqui no teu nicho de mercado. Isto é um outro, um byproduct, então, do teu esforço do desafio 90 dias. Não só aqui no tráfego, começas a posicionar-te como um parceiro do YouTube, mas também neste aspecto da autoridade, de fazer um networking muito forte com pessoas no teu nicho de mercado. E isso é que te vai ajudar também a escalar e a crescer mais rapidamente. Trouxe-me muitos novos subscritores aqui, trouxe-me muitos subscritores para a minha base de dados, de e-mail. Portanto, são estas coisas que realmente vão, que valem pena, que fazem com que valha a pena aqui o esforço. Vamos agora só rapidamente aqui olhar para o modo avançado, que isto realmente é poderosíssimo, esta ferramenta de estatísticas do YouTube, que tu podes então ver, clicando aqui no topo superior direito, comparar com, consegues comparar este período versus outros períodos semelhantes. Aqui no comparação de períodos, vamos ver o período anterior, portanto, os 28 dias anteriores, estes últimos 28 dias. E dá para vermos então que tive 3.972 visualizações e tive menos visualizações no mês anterior, que eu estava, lembra-te, a publicar diariamente. Portanto, como vês, eu já pude desacelerar o meu ritmo, mas mantive o crescimento, apesar de não ser exponencial ainda, mas mantive o crescimento, o que dá um bom sinal para mim, quer dizer, que o meu esforço valeu a pena. Agora, cada vídeo novo que eu criar vai aumentando então o meu reach. Todos os vídeos que eu criei anteriormente vão mantendo aqui o ritmo, vão me trazendo visualizações e todos os novos vídeos que eu criar vão então alimentar esse efeito composto e fazer com que eu cresça mais rapidamente. Podemos ver também em termos de tempos de visualizações. Lá está o que é o bom sinal para o Google. Cresci também, não foi assim exponencialmente, mas tive 428 horas versus 359 do período anterior de 28 dias, o que é extraordinário. Em termos de subscritores, acho que foi ela por ela. Não aumentei assim exponencialmente. Dois subscritores a mais, portanto. Também foi um crescimentozinho. O que mais é que podemos ver aqui que seja interessante? As impressões lá estão. Eu decresci, mas vamos comparar já agora com o período anterior. Exatamente, tive menos mil impressões, o que não me preocupa ainda. Eu vou continuando o esforço, vou continuar a alimentar e procurando quais são os tópicos mais interessantes para a minha audiência. Depois outra coisa que podemos ver é em termos de, vamos ver aqui os gostos, lá agora as interações que estão importantes para o YouTube. Sinais que as pessoas estão a gostar do meu conteúdo. Teve um bocadinho de crescimento também. Não foi o melhor. Tenho que melhorar aqui então a minha qualidade dos meus vídeos. E em termos de subscritores ganham, já comparámos. Pronto, isto são todas as estatísticas que tu consegues ver aqui dentro do YouTube para comparares então períodos diferentes, ver como é que está a ser o teu impacto. Vamos aqui olhar já agora, tirando aqui a comparação, vamos olhar para... Está um bocadinho lento por causa aqui do meu OBS. Então vai comparar com... Vamos fazer a comparação anual já agora só para perceber qual é que tem sido aqui o impacto em termos de gostos versus o ano passado. É uma diferença substancial, obviamente, que eu tinha aqui o meu podcast a correr com alguns vídeos que eu tinha criado. Mas vamos ver agora aqui em termos de visualizações como é que se compara. E pronto, é quase incomparável. Portanto, quatro vezes mais quase. tem quatro mil visualizações nos últimos vinte e oito dias versus mil e quatrocentas quando eu fazia assim vídeos esporádicos que trazia muito tráfego porque eu fazia entrevistas com outras pessoas, partilhava as entrevistas com essas pessoas e elas partilhavam com a sua audiência o que me trazia assim bumps de visualizações como vês aqui este primeiro, depois aqui houve outro vídeo de certeza. Mas era assim muito esporádico e não me estava a trazer tráfego constante, regular, a utilizar aqui o efeito composto do nosso esforço. E pronto, isto é para te mostrar então que o esforço está a continuar. Eu estou a continuar a criar conteúdo e o meu esforço agora é encontrar tudo aquilo que funcionou nos vídeos anteriores. Eu estou a focar nesses tópicos que realmente trouxeram mais visualizações, mais tempo de visualizações, que me trouxeram mais subscritores. Vou continuar então nesse aspecto a focar naquilo que realmente funcionou, naquilo que o YouTube mostrou que eu devo criar mais. Estou também a comparar, a analisar a minha concorrência e ver o que é que funcionou para eles nos últimos anos, que vídeos é que tiveram mais visualizações, ou seja, que foram mais sugeridos pelo YouTube e tentar criar exatamente vídeos sobre esses tópicos, vendo o que é que funciona em termos das miniaturas que essas pessoas vão criando, o que é que as pessoas olham, realmente, será que são as caras, são os textos, serão os logotipos que aparecem, as cores. Portanto, eu estou a olhar para tudo isso e ver o que é que o YouTube realmente quer que eu crie e estou a alimentar então uma máquina todos os, três vezes por semana a ver se realmente o YouTube finalmente olha para mim e diz-me, Tiago, ok, pronto, o teu esforço realmente valeu a pena, vou-te mostrar aqui a mais pessoas, tu estás a criar muito conteúdo de qualidade, estás a criar aquilo que eu quero que tu crie para manter aqui as pessoas no YouTube, portanto, eu vou-te expor a mais pessoas e isso vai acontecer e eventualmente eu tenho a certeza absoluta ainda durante este ano e tu vais estar aqui a acompanhar-me todos os meses, eu vou fazer sempre este relatório todos os meses. Isto de facto é, o que interessa realmente como podes ver é a consistência do teu trabalho, começar com um desafio 90 dias é o ideal para te pôr-te à vontade, para tirar as tuas dúvidas todas, os teus receios, tudo aquilo que te mantém não estando a agir e no fundo é o teu esforço é que o esforço constante de criação de vídeo regular e por longos períodos de tempo, portanto, muita gente já teria desistido até agora, por agora, porque não vêem um resultado exponencial e este é o tipo de esforço que a maioria das pessoas não está disposta a fazer, criar vídeos mesmo quando sentes que não tens tempo ou que não tens paciência ou que estás muito ocupado ou que tens os teus filhos que estão-te a distrair, toda a gente, todos estamos na mesma situação, eu também tenho uma filha, também tenho muito trabalho, também tenho muitos projetos a correr ao mesmo tempo, mas eu arranjo sempre tempo aqui para criar o meu vídeo no YouTube porque eu sei que isto é que vai criar o resultado do resultado de visitas orgânicas para muitos e muitos anos, pessoas que vão encontrar os meus vídeos, vão ver os meus vídeos sugeridos para outras pessoas, vão entrar no meu mundo, vão ver que o Tiago realmente é prestável, ajuda, influencia, realmente ajuda as pessoas e vão no fundo entrar no meu mundo e subscrever a minha newsletter, ver o meu site, ver os meus vídeos e depois eventualmente quando estiverem prontas para comprar, vão comprar os produtos ou serviços que eu oferecer e pronto, mesmo com poucas views, se tiveres poucas views ao início, se tiveres a começar agora o teu desafio, não desistas, por favor, continua, é aqui que a maioria dos teus concorrentes vai desistir, quando tu sentes aquele deep, aquele baixamento de motivação e não vês resultados, já só tenho 10 views nos meus vídeos, 20 views, não desistas, continua, continua sempre no ritmo a acreditar, tens o teu, o teu objetivo está muito claro lá à frente e tu não vais desistir, se queres criar realmente tráfego orgânico por muitos e muitos anos, tens de continuar por mais tempo do que os teus concorrentes, porque sabes que a vasta maioria vai desistir no primeiro mês ou no segundo mês ou nunca vai ser tão consistente como tu estás a ser e como tu já sabes, é não desistir, é continuar e tu vais continuar também a acompanhar aqui a minha aventura, espero que isto seja a inspirar para também criar o teu próprio cantinho, a tua esferazinha de influência que vai trazer muito tráfego durante muitos anos, e se precisas de ajuda, já sabes, eu tenho uma videoaula que te vai ajudar a começares o teu desafio em 90 dias, a tirares todas aquelas dúvidas sobre, não tenho tempo, não tenho ideias, não tenho confiança naquilo que eu vou fazer, tenho uma videoaula que te vai ajudar exatamente a desbloquear tudo isso para que tu possas então começar a criar o teu conteúdo e crescer uma audiência e realmente é isso que é essencial, é crescer uma audiência de pessoas que já gostem, confiem em ti e realmente te conheçam bem porque é isso que vai fazer a diferença, vai fazer com que elas estejam à vontade para depois no futuro comprar os teus produtos ou serviços, para veres então esse videoaula vai tiacofaria.pt barra desafio, vou deixar o link também cá abaixo e começa já a desbloquear o teu potencial porque eu sei que tens muito para dar aqui ao mundo, muito obrigado pelo teu tempo e até ao próximo video. e aí Obrigado.